Ele está em todas as coleções, do verão ao inverno. Mas é no frio que o xadrez ganha mais charme. Talvez porque as roupas de frio sejam mais elegantes, assim como o xadrez. O xadrez é uma das estampas mais antigas que se conhece e remonta aos celtas desde 2 mil anos antes de Cristo. Desde então ele vem sendo utilizado pelas famílias de classes mais altas, as famílias mais tradicionais. E foi só nos anos 70 que ele passou a ser utilizado ironicamente justamente para demonstrar essas diferenças sociais. Hoje ele está mais democrático, mas não perdeu o charme. Em qualquer que seja o modelo de xadrez. Aliás, você sabe quais são eles? Existem diversos tipos de xadrez. Tem xadrez de origem francesa, de origem escocesa, de origem indiana. Cada um deles é de um tipo diferente e serve para a gente montar looks diferentes. Então, para um look mais tradicional de trabalho, talvez um príncipe de gares que tem tons de cinza ou de bege, marrom, sejam mais adequados. Também a gente pode usar, a gente usa muito no Brasil o xadrez madrais, que é de origem indiana. É um xadrez bem coloridão, a gente usa muito aqui nas festas juninas. Mas isso não é regra, claro. O xadrez vichy, por exemplo, que é considerado mais casual, foi usado por Brigitte Bardot no vestido de noiva, cor de rosa. Nessa coleção de outono e inverno, o xadrez veio com tudo. Principalmente nos tons neutros. Mas as peças diferentes ganham destaque. Por exemplo, esse conjunto de pantacur e casaquinho. Apesar da cor ser escura, a calça é cheia de balanço. Até se confunde com uma saia. E que tal essa amantilha? Parece uma manta mesmo. O sobretudo dispensa a apresentação. Mas que tal ele por cima de uma peça colorida? Agora, se você ainda fica temerosa com o xadrez, aqui vai uma dica da Josiane. Pra você que nunca usou um xadrez, que tem essa resistência do xadrez, eu acho legal você começar a experimentar coisas novas. E pra iniciar, pra você não ter o choque, começa num xadrez monocromático. Num xadrez que você não enxergue tanto a padronagem daquele xadrez que vai marcar muito. Se você iniciar um xadrez mais discreto, você vai esquecer que você tá com esse xadrez. E quando você perceber, você vai incorporar no seu dia a dia, no seu armário. Como esse vestido, que de longe, nem parece ser xadrez. A estampa pode vir também em alguns acessórios. Basta você abrir a cabeça. Por falar nisso, nada de querer só aquele xadrez country. Muito comum aqui no estado. A gente tem aquele estigma daquele xadrez, da camisa xadrez do universo masculino. Aquela coisa colorida, que a gente aqui no caso tem a pecuária muito forte, né? E a moda vem se reinventando e modificando. E trazendo mais leveza, mais clássico. Então a gente hoje não pode tirar. Tira aquele xadrez que existia de pecuária. Hoje a gente tem um xadrez muito elegante, que por sinal a mulher fica muito fina. Tchau. 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 Tchau.